Isso pressupõe que pode haver tendências deletérias e destrutivas na população que implicariam a necessidade da existência de representantes. Para alguns autores e autoras, vocês percebem ou não? Olha que questão. Eu estou levantando questões. Como é que a gente faz essas questões? A meu ver, olhando para a história. A meu ver, tomando cuidado com tendências dogmático-religiosas, mesmo que a pessoa profira uma não-crença em Deus. Aliás, é curioso, a pessoa pode dizer que não crê em Deus ou não tem religião, mas ter uma atitude dogmático-religiosa e sumamente autoritária, como o stalinismo mostrou. Vocês percebem ou não? Então isso mostra que a razão pode, mas não pode tudo.